Será que você conseguiria sobreviver 100 dias numa ilha deserta? Luluca, eu acho que eu não consigo. Ai, mami. Não, não, peraí, mami. Que isso? Você tá trazendo energias negativas. Você consegue, mami? Tá bom, Lulu. Eu não vou sobreviver. Tem eu, você e mais 13 menilinhos aqui, mami. Pelo menos eu tenho com quem conversar, Luluca. É verdade. A gente vai ter com quem conversar. Oi, amiga. O que é Nuke Player? Oi, amiga. O que que ela vai fazer? Ai, meu Deus do céu, mami. Tá, eu só sei que essa ilha tá, tipo assim, totalmente deserta mesmo. Meu Deus, mami. Tem um menilinho que ele tá com uma peixeira na mão. Ele tá passando a peixeira aqui em todo mundo, mami. Ai, meu Deus do céu, mami. Ah, mesmo a história daquele jogo. Qual, mami? Ele tem que ir pegando as coisas que você encontra pelo mar. Acho que é um banho de mar. Que isso, gente? Mal chegamos aqui. Minha mãe já tá querendo tomar um banho de mar, menina. Quero aproveitar, né, Lu? Você acha que todo dia que você vai pra praia? Não, vai pra praia, vai pra praia. É, não é todo dia que você vai pra praia, não. Mas talvez pode ser todo dia que você vai para a praia, mami. O que é isso? Ai, linda, tá, tá. O que é isso? Ah, de surave, mami. Não deu. Mami, vou correr, mami. Vou morrer. E achar o garoto. Vou morrer. Ai, mamãe. Tá, consegui. Mas não sei se... Ah, foi. Fuse, fui. Sobrevivi, mami. Já, nossa, menina. Acabei de entender, então, o que tem que fazer. Difícil, hein, mami? Aqui? Já, deixa eu falar uma coisa. Onde eu deixo as coisinhas que eu vou pegando? Então, eu também tava pensando isso agora, menina. Não sei. Porque, tipo assim, se você... Ah, tá, ó. Tem uma base militar. Tem uma... Acho que a galera tá colocando aqui atrás, mami. Aqui atrás, gente. Porque, assim, se eu colocar aqui no chão, o tsunami... O tsunami? O tsunami não vai levar, mami? Gente, mas como que a galerina tá deixando tudo aqui? É. Tem um armário, gente. Mas eu acho que a galera tá deixando aqui, né, mami? Já, dropei. É, vou deixar tudo aqui também, gente. E as armas? Ai, mami! Um tornado! Um tornado, mami! Mami, a cada tornado? Não, tá passando esse do meu lado. Você morreu no tornado? Morreu. Não, 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 não. Peraí, peraí. Deixa eu dropar essas coisas aqui, menina. O tornado tá passando aqui do meu lado, mami. Mais nada. Eu tô no olho do furacão! Juro por tudo? Uau! Tô direitinho, direitinho. Meu Deus! Nossa, galera! Que loucura! Eu tô com fome! Tá, eu vou sobrevivir. Deixa eu ver quantos dias são. Cinco dias. Vou comer uma lata de feijão. Olha eu comendo a latinha de feijão, mami. Ai, que fome que eu estava. Ainda bem que tem essa lata de feijão para eu conseguir me alimentar. Ai, meu Deus! Eu tô ganhando! Cinco dias. Você sobreviveu cinco dias já. Calma. 35? Onde você tá vendo isso? Quando você morre, fica na cabeça. Gente, mas come, Lulu, com feijão, menina. Come, menina, o feijão? Acabou o feijão, mami. Vou ter que comer outra lata de... Nossa, você tá com bebida e comida muito baixa já. Ai, menina, eu vou ter que tomar mais. Vai, menina, vai comer tudo. Tô tomando uma coquinha aqui. Tô fechada da galera que voltar pra comer, Lulu, que comeu tudo. Ai, gente, eu não quero tomar mais. Eu quero comer. Quero comer feijão. Você comeu tudo, o arsenal das pessoas. Mami, mas eu tô com muita fome, mami. Menina, você comeu tudo. A hora que a pessoa voltar, ela vai falar... Nossa, a Luluca comeu... Olha, tem mais latas. Mas eu tô contribuindo. Cadê mais latas? Aqui, ó. Latas, latas. Ai, latas do tornado. Foge! Foge, menina, do tornado. Look for a supply, o quê? Drop. Não sei o que é isso, gente. Mas só come, Luluca. Ai, tornadão, tornadão, tornadão. Luluca, termina de comer. Terminei de comer. Come feijão, menina. Come feijão. Tô comendo muito feijão. Sabe o que dá pra fazer? Muito ferro. Muito pul. Muito pul. Certa resposta. Vai dar excesso de pul no meu estômago, mami. Ai, esse daí fica aí dentro. Eu acho que é bom. Como é? É? Será que é? Eu acho que é. que você sobrevive no tornado. Não, acha que não. Tornado não entra nessas casinhas, entendeu? Ah, é mesmo. Mas e tsunami? Tsunami. Não, é um menininho, olha. Tem que subir na galera aqui, porque senão tá ruim. Tá, peraí. Deixa eu ver. O que mais? Eu tô trazendo suplementos. Suplementos? Não, suplementos não. Suplementos. Suplementos você precisa tomar. Você precisa comer. Mas eu tô, mas eu tô comendo. Não, drop não, Luluca. Come. Come, Luluca. Tem uma galera vindo. Tem uma galera vindo ali. Tá vindo do carro. Por que tem uma galera ali, Luluca? Sai do carro. Agora, Luluca, tem uma galera ali, ó. Por que tem aquela galeruda? Eu tô dropando todas as coisinhas ali. Meu Deus do céu. Quanto o Luluca tá comendo. Meu Deus do céu, gente. Eu tô comendo feijão aqui. Vendo aquela galera vir aqui. Eu acho que eu vou ter que lutar com eles, mami. Oi, Luluca. Saiu do carro morto. Não, eu vou deixar os suplementos. 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 Meu Deus, tá todo mundo correr atrás da Mignot ali. Coitada, eu vou deixar... Ajuda ela. Calma que eu vou deixar os suplementos. Deixa os suplementos. Mas como que eu vou ajudar ela se eu não tenho nenhuma arma para ajudá-la? Pera, caguei. Não, pera aí que eu vou buscar. Piratas, piratas do Caribe. Pera aí, pera aí. Eu vou buscar a arma aqui para ajudar a Mignot. Calma. Estou aqui em cima de algum lugar. Ali, ó. Tem uma aqui, ó. Pera. Calma, galera. Não fica nervosa. Calma aí que eu vou ajudar a Mignot aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Não estou conseguindo. Consegui. Ó. Ó, Mignot. É mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Recarrega, Misha. Pronto. Ai, eu sou muito boa nisso. Fala sério. Não, né? Já pegou esse. Mas cadê ela? Será que ela se foi? Foi, foi, foi. Ó, essa área. Misha, parece ser melhor, né? Opa. Ó. Vem, vem. Pode ir, Mignot. E aqui, tá? Que aqui ninguém é páreo para a Luluca. Look for supply drop. Gente, não entendo. Não entendo. Eu não entendo. Mas tem isso aí que tem um... Tem um Mignot aqui que não é do meu bonde. Ai, meu Deus do céu. Tem dois, tem dois. Surgido da terra. Eles estão. Menina, que loucura. Tá, um foi, um foi. Vixi, mas acabou meu armamento? Acabou, menina. Pega lá. Pega aqui no chão, a dele, ó. Ai. O que que tá acontecendo? Por que que minha vida tá caindo, mami? Cuidado. Por que que minha vida tá caindo? Você não sabe por que você morre, Lulu? Ai, não, mas eu não tô. Tá pirata, tá pirata. Ai, meu Deus do céu. Mais deles. Não, eu não tenho mais armamentos. Ai, meu Deus. Acabou minha munição. Ai, menina. Quantos dias, e agora? Calma, você tá pensando em qual dia de sobrevivência? Porque nunca escurece aí. Não, mas você acabou minha munição, o que que eu faço agora? Ali atrás tem, ó. Ai, eu vou morrer de sede. Calma aí. Mami, meu Deus. Quantos dias será que eu já tô sobrevivem? Eu acho que tu já... Não, 100 dias eu não tô sobreviver. Tomando coque e comendo feijão, né, mami? Algo de errado não vai nem certo aqui no final dessa jornada minha. Calma. Ai, meu Deus, tá vendo já. Os sinais de coque e feijão já estão vindo. Já estão, eu tô dizendo. Eu não entendi por que tem todas aquelas casinhas ali. Eu acho que é banheiro. Será, mami? É mesmo, porque, né, gente? Ninguém sobrevive sem... Olha, eu tô tirapada. Mas não adianta nada. Ah! O tornado vem daí, mami! Vai vir na casinha. Sobrevivi, mami. Tira o pegado pra casinha. Mami, sobrevivi. Sobreviveu, menina. Você viu? Quanto que ele passou por cima de mim e eu sobrevivi, mami? Não sei, Luna. Não sei o que aconteceu. Nossa, gente, que loucura. A Luisa bugou o jogo. Eu buguei o jogo, gente. Mas que bom, que ótimo, né, menina? Que eu buguei... Ah, não, gente. Mas esses piratas, menina, eles querem ficar vindo atrás de mim. Não adianta, não adianta você vir atrás de mim. Que eu tenho munição. Não, bebê. E eu vou comer sabe o que mais agora? Coca e feijão. Coca e feijão. Gente, se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui. Coca e feijão. Coca e feijão. Mistura boa, hein, Lulu? Porque só quem chegou até aqui vai entender como eu sobrevivi nesse jogo. Coca e feijão. Luca, você fez um banhinho de mar, não foi pegar um carro e feijão. Mami, não consigo, porque eu sou sobrevivente de coca e feijão. Ali, olha, não vai pra aquele carro. Luca, tenta pegar aquele carro pra isso. Tá, pera, pera. Mas antes de tudo, sabe o que eu vou fazer, menina? Comer coca e feijão. Não. Comer coca não, mami. Beber coca e comer feijão. Tá, ó, não, eu vou... Ah, onde que é o mar? Então eu vou tomar um banho de mar. Eu vou tomar o carro. Vai de carro. Não, eu vou tomar um banho de mar. Mas eu quero tomar um banho de mar. Vai de carro. Mas tem um pirata aqui dentro desse carro, mami. Vai, tira ele, né, Lulu? Hã? Moço, sai da... Sai de feijão. Ai, meu Deus, acabou meu armamento. Tá, vem. Miglote, dá licença, por favor, que eu quero sair desse carro. Pronto. Pronto, agora eu uso o carro, Lulu. Aê, galeruda. É mais rápido, ó. Não vai ficar na água, tá? Não pode. Não, tá bom, não vou. Ah, é? Você entrou? Feijão. Feijão. Você entrou? É porque o carro tá tudo que é arrugado, né? Alguém foi dele na água. Ah, é mesmo, mami. Tá, deixa eu entrar aqui de novo, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver, galera. Ó a água, mami. Nossa, olha o mar. Menina, tô realmente numa ilha. Eu tô... Eu tô... Bate o carro. Eu tô realmente numa ilha. Mami, será que dá certo se eu atropelar um miglote? Não dá certo, não. Não, não, mas eu não. Não, 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 eu tô me morrendo. Não, não. Eu tô me morrendo. Não tá certo, gente. Não tem que atropelar um miglote, porque ele vai tirar sua vida mesmo assim. Tá, tudo bem. Nossa, tem muita coisa. Ele já faz de ser um carro. Meu Deus do céu, acho que eu vou morrer. Acabou minha armadura, não estou. Acabou. Acho que você vai. Meu Deus do céu, meu Deus. Olha aí, rejeitidinha pra ele. Ai, eu não tô... Solta o cu. Ai, ai, ai. Eu tô me... Solta o cu. Eu tô soltando meu cu. Tóxico, mas não tá adiantando nada, mami. Ai, mami, eu vou comer mais feijão. Ai, vai, galera. Solta o cu. Solta o cu, louca. Solta o cu. Será que eu consigo dar uma pasada, né? Quem tirou essas latinhas aí? Ai, meu Deus do céu, mami. Eu vou morrer. Vai logo de palo. Vai dar certo, gente. Ai, eu quero tomar mais coca. Ui, ui. Mami, coca e feijão não vai dar. Não tá me dando gases. Não tá. Não tá. Ai, se você soltasse agora, era tóxico. É, ia ser ótimo, mas não tá. É bom batom. Mas eu não tô soltando, gente. Ai, meu Deus do céu. Tanta lata de coca. Você viu, mami? E nenhuma delas... Ai, tem uma aqui, ó. Peraí, deixa eu comer. Não vou comer mais feijão, nada. Ó, mami, parece que eu... Nossa, quanta galera vindo atrás de mim. Nossa. Ai, 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 ai. Eu vou metade, nossa. Nossa. Obrigada, nossa. Eu nunca achei que eu iria agradecer assim. Ui. Meu Deus do céu. Gente, mas por que eu não tô conseguindo acertar os miglotes? E você é ruim de ti. Eu acho que eu sou muito ruim de mira também. Eu sou horrível de mira. Tá. Ô, galera, vem. Pode vir agora. Pode vir que agora eu tô pró, mami. Ui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tornado, tornado, tornado. Mais feijão. Cadê feijão? Feijão. Mami, só tem eu aqui agora na ilha? Aparece. Não é possível que só tem eu agora. Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Sobreviveu só aqui. Ô, mamãe, cadê meus amigos? Não, não é possível, gente. Não tem mais nenhum amigo aqui. Mami, então eu vou desistir. Essa vida eu tenho falar com... Calma. Mami, eu vou desistir, mami. Não. Nunca, nunca desista de seus sonhos. Mami, como que eu vou? Como que eu vou continuar? Eu vou pegar o poder. Eu vou tocar a viola. Vou tocar aqui. Ó. Larori, essa vida é difícil. Sozinha na ilha. Larori, essa vida é difícil. Ai, meu Deus, eu vou ver agora. Mami, eu vou me entregar, mami. Não, Luísa, não faça isso, menina. Mami, eu vou me entregar, mami. Quantos dias? 23 dias. Ó, vida cruel. Não, eu só bevivei 23 dias comendo coca e bebendo feijão. Não. Bebendo coca e comendo feijão. Sozinha nesta vida. Sem amigos. E é por isso que eu desisti. Sabe qual é a moral da história? Tem amigos. É, você pode comer só coca. Não. Não pode, mami. E tomar coca, mas se você tiver amigos. A moral da história. Tudo bem se você comer coca e beber feijão todos os dias da sua vida, mas você precisa ter amigos. Eu não tenho coca e beber feijão. É mentira, gente. Não bebam só coca e comam feijão, tá? Tem que comer coisas saudáveis, mas tenham amigos também. Porque não adianta também você comer saudável e não ter amigos. É verdade, Lulu. Ah, vida cruel. Acho que você só ficou tanto pum comendo coca e tomando feijão. Que ninguém mais que você meu amigo. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau, tchau.